O cargo de Hokage é o cargo mais alto que um ninja da folha pode receber, e é por esse motivo que eu quis fazer um desafio. A cada partida, o Hokage vai evoluir, eu jogando do primeiro Hokage até o último, sendo um deles um Hokage meio que exclusivo, aquele que gera dúvidas. Bom, vocês só vão saber quem é esse Hokage se assistiu o vídeo. Bom, rapaziada, pra começar o vídeo daquela forma, né, primeiro Hokage, Hashirama, eu escolhi o Madara como suporte, mesmo eu jogando muito mal com apenas um suporte, pra não ficar muito repetitivo os times, né, galera? Porque senão, os times iam ser, tipo, três times seguidos de Hashirama, Hiruzen e até mesmo... Opa! Ai, e até mesmo... Opa, vamos lá. Beleza. Nossa, e o Tobirama, né, galera? Quase perdi aqui a minha linha de raciocínio. Vamos lá, Madarão. Mano, e esse é um time muito apelão, rapaziada. Olha isso. Beleza. Agora já vamos pegar aqui no Ultimate do Hashirama, galera. Beleza, pegamos aqui o Ultimate do Hashirama, encaixamos bem assim a partida. Primeiro round até então, tranquilo, galera, tranquilo. É porque o meu time é muito apelão, mano. O Madara e o Hashirama ainda é bem absurdo, né? Vamos. Beleza. Opa. Mas eu... Opa, eu também tenho que tomar muito cuidado com esse Narutinho, né, galera? Porque o Narutinho aqui é embaçado, mas o primeiro round foi nosso, galera. Sem dificuldade alguma. Pra começar daquele jeito, né? O primeiro Hokage, fazendo esse primeiro round aqui tranquilo. Vamos, Madara. Beleza. Agora vem. Ele vai substituir. Opa. Ai, toquei o errado. Joguei o errado, galera. Vai. Nossa, o Narutinho no aéreo é muito bom. Tentou ter que tomar muito cuidado, porque o Naruto no aéreo, galera, ele é um dos melhores personagens. Olha isso. Tá, beleza. Vamos. Salva nós aí, Madara. Ai, ele vai quebrar minha defesa aqui. Ai. Nossa, ele tá com... Eu vi agora. Ele tá com a família do Naruto. Ah, agora eu tô meio de bobo. Ele tá logo com a Kushiniko Minato, mano. Percebi isso só agora, rapaziada. Nossa, esse ninjutsu do Madara é muito roubado. Nossa, mas... Foi o que eu falei. O Naruto no aéreo, galera, ele é bem embaçado, mano. Vamos, 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 vamos que eu quero tentar pegar no triplo. Vamos. Eu vou tentar pegar no triplo, galera. Não vai dar, se pá... Ai, eu não vou conseguir. Voltou o Kaminari dele. Nossa, e saiu o meu triplo. Ai. Eu ia tentar pegar no triplo, galera. Vamos. Toma. Uh! Venci a batalha. Caraca, venci a partida sendo uma partida um pouco esquisita, né? Foi muito ruchada. Mas perfeito. Conseguimos aqui a nossa primeira vitória do dia de hoje. Usando aqui o primeiro Hokage e o famoso Madara, né, galera? Porque é o Madara Sola. O cara me chamou pra revanche? Foi nada! Chegou a hora do nosso primeiro Hokage evoluir. No caso, galera, eu vou evoluindo de geração, né? Porque se fosse de força, o Hashirama não ia lutar a primeira nem a pau. Mas tranquilo. Chegamos no irmão do Hashirama Senju. Que no caso é o famoso Tobirama Senju, galera. E pra fechar o time dele, eu vou chamar o Hiruzen e o Nanzo, família. Rapaziada, eu vou jogar uma partida aqui com um cara que é o mesmo rank que eu. Só que ele tá muito lagado. A internet dele tá vermelha. Então eu só quero ver o absurdo que vai ser essa partida. É, já começou. Porque o time dele é um time muito rápido, é um time muito de ninjutsu. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não vou cair no Kamui, parceira. Desculpa. Mas olha esse lag. Beleza, vamos tentar rushar aqui junto. Mano, mas é muito lag, galera. E eu sabia que ia ser assim, um pouco lagado a partida. Pelo fato da internet dele tá muito ruim. Tá. Ah. Aí já basta a internet do cara tá muito ruim, ele vai ficar flodando o ninjutsu, galera. Eu tenho certeza que ele vai... Que ele só vai querer me bater aqui no... No Kamui. Não, no Kamui não, no ninjutsu. Caraca. Olha esse lag, mano. Beleza, acertei um aqui com o Danzo. Mano, o Danzo ele é um baita suporte, galera. Disso eu não posso reclamar, não. Beleza. Acertei lá. Caraca, fiz a troca certinho, rapaziada. Que ele não viu. Agora vai. Eu tô apertando pra substituir. Ah, tá. Vamos. Ah, eu sabia que ia tomar dessa do neji. Salva nós aí, Danzo. Ui. Se não tivesse lag, eu teria buscado ele lá, hein, galera. Vai ter que salvar nós agora, Hiruzen. Ah, o Hiruzen não salvou, mano. Beleza, o Kaminari dele vai voltar. Ele vai acertar aqui esse Shidori em mim. Tá, não tem B.O. não. Será que ele vai pegar eu? Vai, óbvio que vai. E não vai voltar o Kaminari, né? Não vai nada. É capaz de ficar o round todo assim, galera. E não voltar o meu Kaminari. Voltou. Vamos, Danzo. Tomou, moleque! Caraca, eu achei que não ia. Nossa, mas o lag agora... Nossa, é muito difícil jogar no lag, galera. É muito difícil, velho. Vai, vamos soltar aqui o Danzo. E vamos tentar soltar dois ninjutsu nele pra quebrar a defesa. Não quebrou. Beleza, ele chamou ali. Ai, ele rushou junto. Salva nós aí, Hiruzen. Vamos lá, Hiruzen. Tô confiando que você vai salvar nós, Hiruzen. Opa, ele gastou um Kaminari com isso. Beleza, galera. Acertei aqui. Boa. Tá difícil de usar o Kaminari aqui. Por que, família? Tá difícil. Por conta do lag, mano. Opa, vou ter que usar o Kaminari e sepá, hein? Mesmo assim, também dano. Beleza. Ele vai ficar... Será que ele vai ficar soltando esse Katon? Ele vai, né? Ele não vai esconder que ele vai ficar fazendo isso. Beleza, vamos lá, Danzo. Beleza, acertei ele aqui, galera. Boa, fiz certinho agora. Vamos. Ai, quebrou a defesa. Vamos. Salva nós em Hiruzen, uma. Vamos lá. Danzo. Ai, tentei escapar desse Shidori aqui, galera. Ah, não deu. Eu vou perder esse round. É muito difícil jogar no lag, galera. É muito ruim jogar no lag, rapaziada. Tá, eu vou ter que jogar muito ligeiro aqui. Eu acho que eu vou ter que jogar Rushando pra ganhar desse cara. Porque ele usa muito ninjutsu. Tá, agora é só pegar aqui. Vamos. Peguei. Eu vou jogar Rushando. Ah, isso. Eu apertei a substituição, galera. É porque... Olha o lag como é, mano. Aí o cara... O cara acerta um... O cara acerta um ninjutsu já arranca toda a minha vida. Vamos. Beleza. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Eu não vou cair nesse camunha aí cansado, parceiro. Beleza. Vamos. Vai, troca, 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 troca. Beleza. Vamos. Caraca. Tamo bem. Tamo bem. Peguei. Peguei, galera. Peguei no triplo, galera. Peguei no triplo. Ele vai quitar, eu acho. Peguei no triplo. Ai, 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 ai. Tá, essa daqui... Eu tive que dar uma concentrada nesse round. Porque eu só ganharia se fosse Rushando. Ah, mano. Coisa boa. E eu venci de um Tihra, né? Porque tinha o Sasuke. Como já diria o Tobirama, né? O Tihra bom é o Tihra completem aí que eu quero saber. Vai. Ganhamos. Ganhamos, galera. Com lag, mas ganhamos. E chegamos nele, no Hiruzen. Ou o mais amado ou o mais odiado. Muitas pessoas gostam do Hiruzen. E eu pergunto. Vocês gostam ou vocês não gostam do Hiruzen? Comenta aí pra eu ficar sabendo. Bom, o time do Hiruzen vai ser nada mais, nada menos do que eu assuma, né? Até porque os dois são parentes. E eu procurei no Wiki de Naruto. E o Jonin, que mais tinha confiança do Hiruzen, era o Kakashi, rapaziada. Então eu vou estar escolhendo o primeiro Kakashi do jogo, que é o que se encaixa quando o Hiruzen tava vivo. Rapaziada, durante o vídeo, no meio do vídeo, começou aqui um evento, mano. Do nada. É o evento de Sharingan versus Byakugan. E eu escolhi o time do Byakugan, tá, galera? Tipo, tudo bem que o Sharingan foi mais explorado e tal. Eu escolhi o time do Byakugan, mas pensando no Byakugan Tsutsuki, etc. Porque eu acho que o Byakugan realmente é mais forte. Se for levar em consideração, os do outro Tsutsuki, né? Mas demorou, galera. Que da hora o evento ter começado assim do nada. Que da hora, véi. Finalmente encontrei uma partida. O cara é mesmo rank que eu, mas olha o time do miserável, mano. Naruto, Baryon, Sasuke e Hagoromi tá lagado ainda, véi. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado, mano. Vai puxar eu aí. Tá. Substituiu. Boa, vamos lá. Assuma. E vamos ruxar aqui, né? Porque vai... Ai. Tem que tomar muito cuidado com esse suporte dele, galera. Salvou. Sol... Maravilhoso, Kakashi. Vamos. Peguei ele aqui. Opa. Quase... Olha, quase o suporte dele me ajudou, galera. Tá. O time dele é melhor que o meu time, mas eu tenho que aproveitar que eu tô com dois Kaminaris a mais, galera. Tá. Vamos lá. Ai, tomei aqui essa... Nossa, tô... O quê? Eu tô sem Kaminari. Eu tava com Kaminari até agora. O que aconteceu? Eu nem vi eu usando Kaminari. Tá, tem que começar a tomar cuidado, galera, com esse meu Kaminari aqui. Beleza. Nossa, o time dele já arrancou toda a minha vida, galera. Ah. É absurdo esse Naruto aqui. É absurdo. Esse Naruto aqui é absurdo. Tá, galera. Agora eu tenho que jogar com mais cuidado, mano. Eu vacilei, mano. Vamos. Ah, que isso, Assuma. Vamos lá. Vamos. Beleza. Use esse agarrão aí, frouxo. Vai, Dona Naruto. Beleza. Olha isso, mano. Beleza. Nossa, um atravessou o outro, galera. Salva nós. Beleza. Vamos. Você vai ter que substituir. Nossa. Isso daqui eu tomei de bobo, galera. Vamos. Ah. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos, Hiruzen. Perfeito. Ai. Ai. Será que eu caí duas vezes nesse daqui, galera? Ah, agora que eu vi... Nossa, agora eu vi meu Kaminari. Onde eu gastei meu Kaminari? Agora já era. Agora já era, galera. Mano, eu sou alguém se meu Kaminari voltar. Beleza. Tá, voltou o Kaminari. Nossa, eu usei com o Kakashi. Mas não tem BO, não, galera. Puxa eu aí, vai. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Round é nosso, galera. Round é nosso. No detalhe do detalhe. Foi esse round, mas o round é nosso. Vamos lá. Calma. Beleza. Deu certo, galera. Eu achei que não ia, hein. Ah, ele pegou nesse agarrão aqui. Nossa, esse agarrão. Ih, dá dano. Eu tava agarrando o Naruto. Beleza. Tá, você achou que ia me pegar nesse agarrão aí de novo? Vamos. Beleza. Vamos lá, Kakashi. Ai. Vamos. Agora é hora de eu ruxar. Beleza. Vamos. Tomou. Uh. Lindo. Lindo, Shidori. Beleza. Tomou o triplo. Tomou o triplo, moleque. Caraca, agora eu tô jogando certinho esse round aí, galera. Olha aí o triplo do... Ai. Caraca, olha o ultimate do Hiruzen. Eu não lembrava que era esse. Mas será que vai acontecer alguma coisa comigo? Acontece nada. Uh, aconteceu nada. Então vamos lá, Kakashi. E já ruxa aqui junto. Opa. Quase peguei aqui. Você gosta de usar o agarrão, né, parceiro? Uh. Vencemos, galera. Uh. Eu achei que ia perder essa batalha. Sendo bem sincero, achei que ia perder, mano. No detalhe do detalhe alguém, galera. Caraca, moleque. Palmas e mais palmas. O cara jogou muito, mano. Essa daqui foi no detalhe do detalhe. Foi a linda do Kakashi ali. Quando eu entrei no Awakening ali, eu consegui encaixar o golpe. Não perdi. Não sei como eu não perdi. Mas, mano. É isso. Vencemos. Agora o terceiro Hokage vai evoluir. Nossa, vai vir ele. Vai vir ele. Vai vir ele. Minato na Mikaze, galera. Minato. Ah, o time dele vai ser Kakashi e Obito. Vamos. Kakashi e Obito. Não tô nem aí. Kakashi e Obito. Vamos. É o Minato. É o Minato. Vamos lá, rapaziada. Encontrei uma partida aqui. O cara é o mesmo rank que eu. Ele tem esse Kabuto, Minato e Naruto. Meu Deus. Olha o time do cara. Esse Kabuto aqui, se eu não me engano, ele... Ele spama... Ele spama esse ninjutsu, se eu não me engano, galera. Foi o que eu falei. Dá pra ficar spamando esse ninjutsu, mano. Desde o Naruto 4. Ah, mano. É sério que o cara vai jogar assim, mano? Ah, é... Isso daqui no... Galera, sendo bem sincero. Já nem me impressiona mais. Eu quero jogar desse jeito que ele tá jogando aqui. Spamando o ninjutsu, mano. Tá. Por conta disso, ele vai tomar o Ultimate. Não vai dar nada de dano, eu sei. Mas eu tô sem Caminari, então eu preferi... É... Acertar o Ultimate e garantir um pouco aqui a vida dele. Opa. Vamos. Beleza. Ai. Ah, agora eu não vi vindo esse Rasengan. Vamos lá. Vai que eu sei que ele vai ficar rushando o Rasengan. Vai. Ah, foi o que eu falei, galera. Eu sei que ele vai ficar rushando. Ele vai ficar... Beleza. Vai ficar spamando o Rasengan esse cara, mano. Agora vai lá. Spama o jutsuzinho do Naruto que eu sei que você vai fazer isso. Eu sei que você vai fazer isso. Vai. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Por favor, Kakashi. Derrota ele. Uh, derrotou. Consegui. Primeiro round, o cara spamou bastante, mas deu pra dane, né, galera? Vai lá. Ele vai spamar aqui esse... Vai, usa aí o seu Rasengan aí. E aí, mesmo assim, o cara... Oh, meu Deus do céu, cara. Por que tem pessoas que jogam esse jogo fazendo isso? O que esse cara tá fazendo? O cara não troca um soco, galera. Tomou o ultimate. Tomou o ultimate. O cara achou que ia soltar o Rasengan normal. Soltei logo o ultimate. Calma que ele vai ficar spamando ainda aqui esse Rasenganzinho. Vamos lá. Beleza. Errei. Ah, ele tá sem... Caminari, galera. Ele tá sem Caminari, galera. Vamos. Tomou. Ai. Caraca, eu achei que ia tomar, galera. Tá, agora ele tá com o Caminari, mano. Uh, tem que tomar cuidado com esse Senpou. Porque ele é spamável. Errou. Ah, agora deu ruim. Tá, não tem problema, não. Beleza. Ainda virei certinho o Minato, galera. Ai. A hora que eu virei aqui o Minato... Opa. Vamos, Bitsu. Acerta o Katun. Isso. Nossa. Ele vai ficar spamando esse Jutsu agora, galera. Tem que tomar muito cuidado. Olha a minha vida. Vamos. Tá. Tem que ficar tomando muito cuidado. Ele vai ficar spamando essa merda aqui. É. Olha o jeito que esse cara jogou, galera. Eu tomaria... Eu teria vergonha. Vai, vai. Spama mais aí um pouquinho. Beleza. Mas para ganhar desse cara, galera. É só jogar um pouco próximo dele. Ele é muito ruim de empurrada, galera. E a prova disso está ele tomando outro teammate. É o terceiro teammate que ele toma, mano. Ele é muito ruim de empurrada, galera. Tá. Arranca muita vida dessa vez. Boa. Beleza. Beleza. Usa aí o seu ninjutsu aí do Naruto. Beleza, galera. Aqui agora ele vai tomar um pouco. Beleza. Ele vai ficar tomando um pouco aqui. Vamos. Beleza. Tomou o Rasengan. Acertei lindo esse. E vamos. Ai. Vamos. Tomou. Um. Tá. Tem que tomar cuidado que ele vai ficar fazendo essa mesma coisa, galera. Vamos lá que eu estou sem Kaminari. Boa. Tomou. Ganhei. Ganhei. Caraca. Tinha dois Minato. Eu confundi, mas quando eu vi que eu usei o Rasengan e meu Minato tava atrás, os outros eu sabia que ia ganhar. Eu sabia. Toma, bobo. Vou até bater palma pra ele, mas só flodou. Só flodou. Tomou três ultimate jutsu, mano. Pra você ver, galera. Esse jogo aqui eu acho que tem que nerfar um pouco o dano dos ninjutsu, mano. Tá muito bizarro. E o nosso querido Minatinho vai evoluir, infelizmente. Ai, como eu queria jogar com ele de novo. Mas chegamos aqui na Tsunade. Vamos usar ela. Vamos usar ela sim. Vamos usar ela sim. Vamos lá. Vai. Jiraya e Orochimaru. Vamos usar ela sim. Sim, galera. Eu estou em outro dia gravando, porque o Naruto Connections é desse jeito. Demora muito pra encontrar a partida. Encontrei partida com um cara que é o mesmo rank que eu. E ele tava com um time muito apelão, mano. Que é Tobirama, Minato e o outro ali é o Sasuke. Meu Deus do céu. Ah, ele vai ficar spamando o ninjutsu, né? Ah, ele vai ficar spamando. Beleza. Só tomar cuidado aqui. Boa. Peguei ele no meu ninjutsu. Ih, vamos tentar bater ele aqui. Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Olha, ele vai ficar spamando o ninjutsu, mano. Tá aí. Vamos. Salva nós aí. Beleza. Vamos que ele vai ter que usar. Ah, aí você me lascou, né, jogo? Beleza. Beleza, vamos. Tomou o Rasengan. Perfeito, rapaziada. Combo perfeito agora que eu usei. Vai lá, Tsunade. Vamos. Beleza. Toma. Boa. Tomou o Rasengan primeiro. Ah, já que ele vai spamar o Rasengan, tem que... Também dá aquela segurada, rapaziada. Perfeito. Tá, eu vou ter que... Nossa. Eu esqueci que o agarrão desse cara era... Toma pelão assim, mano. Vamos. Ganhei o primeiro round com a Tsunade. Perfeito, rapaziada. Perfeito. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado. Olha esse Minato, mano. Olha isso, galera. O Minato aqui é embaçado demais, mano. Nossa, olha isso. Ele vai ficar spamando o Ninjutsu, né? Não, é óbvio que ele vai ficar spamando o Ninjutsu. Beleza. Boa. Caraca. Salva nós aí, Orochimaru. Vamos. Nossa, olha isso, galera. Ele vai ficar spamando o Ninjutsu. O Ninjutsu já acabou com a minha vida. Vamos. Nossa, olha isso, velho. O cara só tá spamando o Ninjutsu, galera. Vamos. Vamos. Vai que agora eu tô com mais Kaminari, galera. Tá, beleza. Vamos acertar esse Ultimate pra arrancar bastante vida. Tá, ele tá sem nada de Kaminari, mano. Eu vou tentar aproveitar agora. Tá, ele entrou no Wake Me. Beleza. Agora já era, galera. Vamos. Vai. Ai. Vamos ganhar. Ganhamos, galera. Ganhamos a partida. Boa, Orochimaru. Caraca. Orochimaru é mala. Ele quitou. Ele quitou. Galera, desculpa se eu falei pouco, mano. Ah, será que eu não ganhei em Rank, mano? Desculpa se eu falei pouco. Mas é porque eu concentrei muito nessa partida, né? Porque é a primeira partida que eu tô jogando do dia. Porque eu tava gravando o resto do vídeo. Ontem à noite. Porque é de noite contra mais partida. E agora eu tô ganhando demais. E eu ganhei em penalidade. O cara quitou e eu ganhei em penalidade. Parabéns, Naruto Connections. Parabéns, galera. Olha lá, galera. Agora eu não posso, ó. Eu não vou conseguir encontrar a partida, ó. Porque eu ganhei em penalidade. Ah, não é possível isso. Não, não é possível isso. Não é possível, galera. Não é possível isso. Não, não. Não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso, velho. Rapaziada, o Hokage evoluiu. No caso, a Hokage. Chegamos aqui com o Kakashi Hataki. Bom, o time dele não poderia ser diferente, né? Naruto Teleste e Sasuke Teleste. E eu vou jogar contra um Sasuke de Boruto. Se eu não me engano, um Naruto Barinhon. E um Diguem. Meu Deus do céu. Que time difícil. Boa. Vamos lá. Ah, eu tenho que tomar muito cuidado com o Diguem, galera. Beleza. Vamos. Quebrei aqui a defesa. Tenho que tomar cuidado com esse Naruto Barinhon. Tomou aqui. Uh, encaixei o Shidori. Boa, rapaziada. Vai. Beleza. Ah, não era pra fazer isso. Mas vamos, Naruto. Salva nós. Tá, Naruto não salvou nós. Vamos. Beleza, galera. Opa. Uh, caraca. Pegou na pontinha do Sasuke. Calma aí que ele tá protegendo. Então ele vai tomar aqui o Kamui. Não tomou o Kamui, mas vai tomar o... Oxe, que que é o psico Naruto? Ele tomou dano lá do outro Naruto. Então vamos lá, galera. Agora que ele tá sem caminhar, é hora de eu bater um pouco. Beleza. Vamos. Ah, era pra pegar ali no ninjutsu do Sasuke. Mas pega aqui no do Kakashi. Ah, tomei o agarrão, galera. Demorou. Dá pra ter aproveitado melhor esse momento. Vamos. Opa. Beleza, galera. Vamos. Nossa, Kakashi. Que lindo, mano. Caraca, o Kakashi encaixou lindo ali. Não poderia ser outro, né, galera? Pô, é o Kakashi, agora o Hokage. Tinha que ser ele. Ah, esse eu pego nos dois, hein. Opa. O ruim do Kamui é isso, galera. É que se usa o Kamui, tem que ficar parado, ó. Ai, esse negócio aqui, ele quebra a defesa. Opa. Eu tava ligeiro, mano. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos lá, Kakashi. Uso o combo completo. Perfeito, galera. Combo completo do Kakashi. Mano, eu vou tentar fazer algo. Ai, não deu tempo de eu mudar. É porque eu tava tomando dano. Eu queria mudar. Mas vamos lá. Ele já tá sem Kaminari. Ah, ele tá sem Kaminari. Ele vai tomar triplo no final, galera. Sem Kaminari. Ah, eu queria ver do Kakashi. Veio do Naruto e do Sasuke. Mas esse é muito louco, né, galera? Esse é muito louco. Nossa. Isso é louco. O Sasuke fazendo a mão com o Susanoo. Ai, olha isso, mano. Pô, eu gosto de ver essas animaçãozinhas, hein, galera? Vencemos mais uma. E chegou a hora do Kakashi evoluir. E o próximo Hokage é ele, rapaziada. Naruto. Eu poderia ir com o Naruto Barinhão, que também usa o manto de Hokage? Poderia. Mas eu não vou, porque eu vou com o Naruto Hokage, galera. Nossa, eu experimentei a minha vida toda, desde quando eu nasci. Pra ver o Naruto virando Hokage. Já que eu vi, agora eu vou aproveitar, né? Vamos lá, vamos lá. Time 7. Rapaziada, achei uma partida aqui com o cara da Europa. Ele tem um time muito roubado. Tipo, muito absurdo. Que no caso é de Gain, Naruto Barinhão e o Hashirama. E, mano, eu tô com um mini medo desse lag também. Não vou mentir, tá? Acho que o que mais me assusta é o lag. E esses negócios do Hashirama vindo aqui logo, logo pra tentar me acertar. Ai, agora... Beleza. Vamos? Ô, o Naruto no aéreo, galera. Ele é um dos melhores personagens. Salva nós aí, Saka. Isso, pra eu não gastar caminhar. Aí eu gasto... Agora você vai ter que salvar nós, Sasuke. Aí o Sasuke tomou junto. Agora eu vacilei, né, galera? Ah, agora eu vacilei demais, mano. Não pode dar uns mole desse contra os de Gain, né? Olha, ele é muito lindo, mano. E o pior é que é muito roubado, velho. Vamos. E não voltou meu caminhar até agora, galera. Vamos. Nossa, o Naruto não conseguiu lutar, galera. O Naruto não bate. Demorou. Vamos lá, então. Vamos soltar primeiro o Sasuke. Já vamos tentar pegar ele aqui. Ah, não toma esse daqui do Naruto, não, mano. Vamos, Sakura. Beleza. Ah, eu achei que ia acertar o Hazenga, hein, tropa. Nossa, olha isso. Tomou o Hazenga? Tá, tomou, tomou. Tá bom, galera. Só pra dar aquela... Vamos lá, Sasuke. Beleza. Opa. Nossa. Eu ia tomar isso aqui de bobo, hein, galera. Salva nós, Sakura. Ah, eu vou tomar outro teammate. Eu não tomei outro teammate porque... Ele foi bom, galera. Eu não tomei outro teammate porque ele foi bom, mano. Vamos. Olha isso. Tomou. Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Vamos lá. Tá, ele virou. Vai, Sakura. Ai, a Sakura salvou nós. Eu ia virar... Mano, eu ia virar a Kurama, velho. Eu ia virar a Kurama, galera. Ai, não era pra fazer isso. Eu aprendi uma coisa. Se segura, o Naruto solta o Hazen Shuriken. Eu não sabia disso. Vamos. Ai, eu tomei esse daqui do Hashirama. Opa. Ó, aprendi isso agora, galera. Caraca, aprendi agora. Boa. Beleza, galera. Tomou. Tomou ultimate. Se você não quis me dar ultimate, você vai tomar ultimate. E o do Naruto é muito lindo, mano. Galera, eu fiquei quieto porque eu concentrei. Eu concentrei. Não posso afobar. Não posso. Boa. Vamos, Sakura. Ai. Peguei. Boa, moleque. Ai, agora deu ruim. Tá. Boa, Sakura. Venci. Eu venci. A Sakura salvou. Caraca, eu fiquei até quieto, não, galera. Essa eu tive que concentrar pra vencer, mano. Venci graças ao meu time apelão demais. O Naruto foi absurdo. O Sasuke foi absurdo. Sakura como suporte é absurdo também, mano. E olha que eu nem joguei direito com o Sasuke, mano. Caraca, molecote. Vencemos, vencemos. E o Naruto vai evoluir. E chegamos no último Hokage do vídeo de hoje. Sim, galera. O Shikamaru. Pra quem tá acompanhando o Boruto, sabe que o Shikamaru é o atual Hokage. E, bom, o time dele não poderia ser outro a não ser a Inu e o Boruto. Que são os dois principais aliados do Shikamaru no atual mangá. E vai ser contra o mesmo carinha, galera. Contra o mesmo cara, ele joga muito bem. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado. E, bom, espero que eu consiga vencer. Tá, já vou chegar soltando aqui esse Boruto. E, vamos. Tá. Ai. Nossa, galera. Eu não sei como ele... Nossa, olha esse... Vamos, Boruto. Ai, era pra eu virar o Boruto. Vamos. Beleza, galera. Ai, vamos. Salva nós aí, Inu. Beleza, Boruto. Beleza, Boruto. Nossa. Vamos. Vamos. Ai, galera. Eu queria pegar ele ainda, viu? Vamos. Vamos, Inu. Tá, agora Inu vai salvar nós. Ele gastou o Kaminari? Ele gastou o Kaminari e vai perder. Ah, ele não tomou. Então, vai tomar agora. Caraca, o Kaminari é muito bom de jogar com o Kaminari, galera. Eu não lembrava disso, né? Eu sabia que ele era muito bom, mas eu não lembrava que ele era bom a esse nível. Ah, eu sabia que essa coisa aqui, galera, ela quebra a defesa. Então, você tem que ser muito atento pra jogar. Opa. Esse round aqui eu comecei meio mal. Ai, eu sempre esqueço disso. Vamos lá, Boruto. Beleza. Vai. Eu vou ter que puxar a velocidade pra ganhar agora, mano. Beleza. E nada... Mano, o mais rápido do meu time até então é o Boruto, galera. Beleza. Vamos. Ai, bate. O Shikamaru travou por algum motivo, galera. Opa. Beleza, galera. Ai. Vai ter que salvar nós, Boruto. Salvou. Nossa, a batalha tá muito de igual pra igual, galera. Olha isso. Tá muito de igual pra igual a batalha. Peguei. Uh. Vou finalizar com o teammate. Caraca, vou finalizar com o teammate. Nossa, essa batalha tava muito equilibrada, velho. Muito. Isso é louco. Lindo demais. Muito, muito equilibrada. Palmas e mais palmas, galera. Isso é louco. O Boruto é muito bom, mano. Que personagem é esse? E com isso, chegamos ao fim. Jogamos do primeiro até o oitavo Hokage. Todos os Hokages que foram confirmados na história de Naruto, joguei no Naduto Connections. Então, comente o próximo evoluindo e até a próxima. Tchau. Tchau.